Oi gente! Oi galera! Oi pessoal! Hoje nós vamos fazer um super passeio com a Isadora! Pra onde, Isa? Toma a vacina! Toma a vacina, gente! Olha aqui a carinha dela, gente! A gente se arrumou toda achando que vai passear e vai tomar uma vacininha! É tipo uma trollagem, gente, mas vacina é boa! Ai, gente, não é uma trollagem, né? Bebezinho... Aliás, todo mundo tem que vacinar, né? A vacina é muito importante, principalmente pro bebezinho, porque ele ainda não consegue se defender das doenças! Então a gente vai lá dar várias picadinhas na Isadora, pra ela ficar bem forte e não pegar nenhuma doença! Mas talvez dê uma doidinha, né, Isa? E ela chore! Talvez ela chore, gente, mas é normal! Normal, mas se ela chorar, nós vamos dar muito amor pra ela! A gente vai abraçar ela! Pra ela já melhorar, né? Então vamos lá com a gente ver como é que vão ser essas vacinas! Vamos! Pessoal, a gente já chegou aqui no postinho, estamos aqui esperando, olha, a Isadora, eu acho que já percebeu, já está com uma carinha diferente, né? Eu não gostei de esperar aqui, mas ela não sabe o que é, né, gente? Não é, filha? Está esperando já, né? A Isa já escutou que lá no corredor estava tendo um chorinho, pessoal, aliás, um chorão! Você se assustou, filha? Pessoal, a gente já está aqui na salinha, esperando pra dar a vacina, e ó, a Isadora dormiu, gente! Não sabe o que aguarda! Tomara que ela continue dormindo, né? Ela vai tomar uma gotinha e vai tomar duas quicadinhas na coxa aqui, e depois a gente vai ainda em outro lugar pra tomar mais uma picada, gente! Ai, ai, ai! Ela vai ficar bem protegida, é muito importante! Quem acha que ela vai continuar dormindo depois de tomar a vacina, escreva aí nos comentários! E quem acha que ela vai acordar e chorar? O que você acha, filha? Eu acho a segunda opção, acordar e chorar! Será que ela vai chorar? Mas ela vai acordar só se sentir uma coisa, mas às vezes ela nem sente nada, né? Ah, mas eu acho que sente! Sente? Vamos ver, vamos esperar, gente! Está chegando a vez! Daqui a pouco a gente mostra pra vocês! Ela vai ter que tomar a primeira vacina agora, que é a gotinha, pessoal! E é um frasco bem grande! Vamos ver se ela vai conseguir tomar! Um pouco! Um pouco! Está tomando! E a gotinha! Sobe na cadeira, sobe na cadeira! Ela está dormindo, pessoal! Está dormindo, gente! Até que está dormindo, hein? Que doçura! É muito doce! Não tem! Vixe, achei que tinha acabado! Ela não gosta do doce, porque ela toma a vitamina D, que não tem gosto! As outras que a gente deu docinho, deu uma cuspida! Não, não, porque a gente gosta pouco! Eu acho que é pouco! Eu prefiro doce do que vitamina D! Eu sou o contrário, já adoro! Acabamos! 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 Pronto! Aê! A primeira foi! Fiquei até a primeira, gente! Fiquei até a primeira! Fiquei até a primeira! Ai, que lindo! Conseguiu a primeira! Agora vamos na... Está um gosto doce na minha boca! Agora que é a picadinha! Ai, ai, ai! É na coxinha esquerda! É na coxinha esquerda! Mas ela não chore muito! Vou colocar ela aqui para cima! Agora vai ser a na coxinha! Uma doitinha da gelada, picadinha! 還有 uma doitinha! Uma doitinha! É na coxinha esquerda! É na coxinha esquerda! E a coxinha esquerda! Eu não sou o motor! Mais o sol! É na coxinha esquerda! É na coxinha esquerda! Mas ela é na coxinha esquerda! E a três! É na coxinha esquerda! E a reto! E a любitinha esquerda! Pronto, pronto. Pronto, pronto. Ficou até sem volta. Pronto, pronto. Ficou nervosa, mana? Ficou nervosa, não é? Ficou nervosa? Ficou nervosa? Tava chorando. Já passou, pessoal. A gente ficou sossegada. Olhando, amada. Fechou um susto, né? Pronto. Foi só uma dorzinha, mas a gente passou. Já se acalmou, né, gente? Um gritão, mas daí... Foi o coração da felicidade da irmã, né? Aí, muito bem. Fiquei de boa, já, gente. Agora a gente tem que levar pro próximo agora, né? Vai surgir! Vamos lá! Pessoal, já é fim da tarde E a gente ainda tá na saga da vacina pra Isadora. Ainda, pessoal! Pessoal, a gente foi lá. A gente deu a vacina de manhã aqui. E a gente foi lá dar a vacina no particular. É, a gente tá aqui no postinho de novo, pessoal. Agora no fim da tarde. Porque não deu pra dar no particular, porque ela já tinha tomado uma das vacinas aqui. Então a gente não podia dar lá. Porque lá também daria a mesma vacina. Porque lá as vacinas são misturadas em uma só. E aqui são separadas, né? Acabou que ela tomou metade aqui e lá não dá pra tomar de novo, né? Não dá pra tomar. Então a gente voltou aqui pro postinho, que a gente veio antes. E agora a gente vai dar a vacina que falta, né? Tá faltando, né? Mais uma picadinha, pessoal! Vamos ver se a Dorinha vai ficar de boa! Olha! E ele até um pouquinho de gente! Onde que nós vamos agora? Tomar a vacina? E ó, gente, ela tá com a roupa diferente. Porque naquela outra roupa ela já fez o que, filha, na outra roupa? Xixi! Ela fez xixi! Vazou xixizinho lá! Gente! Quando a gente chegou lá na outra clínica, ela soltou um pum que encheu a fralda inteira! Não era um pum só, gente! E quando eu fui trocar, começou um chafariz, pessoal! Um chafariz! Sujou tudo! Tive que trocar a roupa inteira dela! Então tá, gente! A gente vai aguardar lá dentro, que aqui tá um pouco de vento. E assim que ela for tomar a vacina, a gente vai mostrar pra vocês como é que vai ser, tá bom? Ai, lá vem o chorinho, pessoal! Ai, que dó! Que dó! Mas vamos lá, né, filha? Pessoal, a gente voltou e agora a Isadora vai tomar a última das vacinas de dois meses. Estou com sono, né? Mas vamos lá! Está com sono, mas vai ser corajosa, né, filha? Vai! Agora está preparando ali a brilha! Ai, ai, ai! Vai dar um gritinho, mas depois vai parar, né? Já vimos como é que é, ó! No! Não 18 reais! e aí 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 e pronto pronto já passou pronto pronto para chorar a gente protegida né quem também ficou com peninha da Isadora vacina salvam vidas Legenda Adriana Zanotto